Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Um filme do Silvão Salone chamado de O Demolidor. Tem, que ele é um policial. Que ele é um policial. Ele foi congelado junto com o Samuel, com o Wesley Sniper. É isso mesmo, Wesley Sniper. É isso mesmo. Olha só, rapaz. Esse filme tem depois e o Silvão Salone está aí até hoje. Criogenia. É isso, pô? Criogenia, é. É isso mesmo. É verdade que tem pessoas congeladas. Os números em relação à quantidade de pessoas registradas estão criopreservadas no mundo. Você tem certeza? É que o paciente mais velho ainda mantido em criopreservação é o professor americano James Bedford. Nascido em 20 de abril de 1893. Mas quando é que ele foi congelado? E agora? Vai pra frente, né? Porque nessa época nem tinha gilo. Quanto custa pra ter o corpo congelado? Há cerca de 600 corpos humanos. Tá vendo? Bastante, meu. Na criogênica... Humanos criogenicamente congelados ao redor do mundo. São 600 homens. Confuso? Vocês já estão congelados. Quem vai descongelar e trazer esses homens de volta? Isso que descongela e o pessoal vive de novo. Vive de novo. Eu não sabia disso. A ideia é essa, né? Tipo, você tá indo pro saco, eles te congelam... É. Antes de você perecer. Ah, mantém... Ah. Antes de você perecer. Aí você não perece congelado. Aí você não, você dorme. Você dá uma apagada. Ah, não mantém... Sim. O coração para do jeito que tá. Você dá uma apagada, fica tudo intacto. Pô, mas aí não vai congelar o cara muito... É o ideal... Mas tem a temperatura certa, eu não sei como é que funciona. Tem todo um trâmite. Ah, o confuso... Não é igual você pôr isso num saco num freezer, não é assim? Mas como é que será que vai ter... Quem será? E aí você descongela... Ah. E aí o nego dá um... A gente tá embarcando nesse trem aí, cara. É. Eu tô percebendo isso. Eu já tô entrando na onda. Você põe a pessoa no micro-ondas, como disse o papai, você põe descongelar feijão. Descongelar o... Feijão. Aí você põe, descongela e a pessoa dá uma renascida. Entendi. Quem você acha que vai descongelar essa galera e trazer de volta ao mundo? Ah, depois quando eu voltar pra minha vida de heroísmo, quem sabe vai me descongelar daqui a milhares de anos pra eu salvar muitas vidas depois. Os caras falam que o Walter Disney tá congelado. É mesmo? Dizem que o Walter Disney tá congelado. O Walter Disney? Dizem que o Walter Disney tá congelado. Pra mim ele tava lá no parque. No bronze. Enterrado? Não, fazendo assim. Não, ele tá... Aquela é uma estauta. Então, mas acho que travaram ele, tiraram o molde. Ah, bom, jogaram uma estátua, um cobre nele. Não, dizem que ele tá congelado, o Walter Disney. Eu não sabia dessa. Falam que ele tá congelado. Não, vou perguntar aqui, o homem da... Esse sabe mais que nós, verdade. O Walt Disney tá congelado? Aí. Ó, boa. Informação de primeira. Não, vai ser descongelado daqui uns 300 a 400 mil anos de... Então, mas o mundo vai acabar com 7 mil anos, segundo o confuso, como é que vai ser? Mas eles estão congelados, enterrados, protegidos. Uma hora vai dar pancada, vai acabar com a casca. E aí? Quem tiver na casca, vai pro caralho. E quem tiver congelado, estará protegido. Mas como é que vai esquentar de novo? Eu acho que eu vou entrar no freezer hoje, de casa, ver se eu me congelo. Mano, o papo tá muito bom. Eu tô ficando confuso, bola. Por quê? Não sei. Não, estou explicando direitinho. Então, daqui a quantos mil anos vão... O Walt Disney, pra quê? Qual é o plano? A única coisa é que, vamos supor que daqui uns 300 mil anos, 400 mil anos, vai nascer outras pessoas, outros cientistas, outros pessoais. Depois que nascerem, crescerem, desenvolverem, aquele pessoal que desenvolver nesse ano, que vai descongelar a pessoa que tá ali congelada. E os carros serão assim ou não? Não, aí vão ser mais avançados ainda. Como? Ah, eu não sei ainda que eles não me falaram nada. Mas vai ser muito mais avançado, né? Bem mais avançado ainda. Entendi. Como os veículos aqui. Aqui, eles... Aqui. Vamos supor que há 300 mil anos, os veículos vão ser todos com turbinas embaixo. Ele vai andar só. Não vai ter roda, né? Não vai ter roda. Ele vai ser só turbo. Vai mudar no futuro. Não vai existir mais esse tipo de carro com rodas e dá pra trocar pneu. Só vai ser carro boador de desajato. Que vai existir daqui a milhajeira no futuro. E no futuro também não vai existir nem mais aqueles telefones antigos do escadão. Vai existir, sabe o quê? Lidiofone. Que a gente vê através com quem a gente tá conversando. que nem de televisão. Vai chamar videofone. Daqui a milhares de anos no futuro. Videofone. Que é até uma coisa também, ô goleiro. Que você não tá nem percebendo. Os telefones que estão lá... Vai ser desses modelos assim, ó. Como assim? Em cristal líquido. Vai ser todo transparente. Pega o cristal líquido e eu vou mostrar. Não, o que eu falo é o cristal ou o copo. O copo aqui, ó. Ah, o líquido dentro. Ele vai ser... Não, o cristal líquido é o modo de dizer. É o vidro aqui, ó. Ele vai ser todo... Não vai ter mais metal, nada. Nada, nada. Ele vai ser todo... E é até... A televisão. A televisão também. E eu fiquei sabendo... E eu fiquei sabendo que... Só a pessoa que pertence àquele celular que consegue ver. Isso. E depois daqueles telefones antigas, tipo assim... A ficha e a cartão vai estar em grandes museus. Daqui a milhares de anos no futuro. Grandes museus, é verdade. É verdade. O telefone de ficha e cartão. E cartão vai estar no museu, né? E aqueles antigãos ali. O mais antigão de todos ali era do meu... Virava... Era do tempo do meu avô e do meu bisavô. Caraca, você chegou a usar? Ah, aquele ali não era muito da minha época, não. Não é, né? Era do tempo do meu avô e do meu bisavô. Você sabia que o Brasil foi meio que um dos pioneiros na telefonia, né? Ah, é? Você não sabia disso agora? Eu tô dando uma deles agora. Não sei. Dom Pedro II era o cara... É verdade, é verdade. Dom Pedro II era altamente... Uma coisa tecnológica. Se a gente tivesse o legado desse cara mantido, né? Derrubar o cara. Mas o Dom Pedro II é o cara que tava... O Brasil tava... Era um país pra ser muito avançado em tecnologia. Porque o Dom Pedro II era foda nisso aí. Era foda. No telefone, pá. Eu só lembro que ele era muito... Avante no tempo dele. Exatamente. Era fodido. Você sabia disso? Que Dom Pedro II era o cara da tecnologia no Brasil? Não, não. Não pesquisava muito. É, o negócio dele é mais gringo, né? É mais gringo e avançado. O cara de Los Angeles. E a única coisa também, não só dos telefones que eu te falei, que vão ser todos transparentes, não vai ter muito metal, vai ser mais o vidro mesmo, como o celular, né? Só ele aqui não. Aqui, ó. Você vai atender todas as ligações, fazer as ligações, atender toda a ligação... Sem o celular, só o relógio, é. Só o relógio. Mas o seu já faz isso aí, que tá no seu pulso. Ele é... Ele liga. Eu programei com o meu iPhone. É. Mas agora o sistema via Bluetooth, eu desliguei ele. Ele desligou porque ele tá aqui. Entendi. Mas já é possível. Já é uma tecnologia. Ó, olha aqui. A gente tava falando coisas aqui. Quando eu era criança, vamos dizer aí, há 40 anos, eu achava que isso aqui era uma coisa muito distante. Tudo isso, Jetson. Muito, Jetson. Era o Jetson, né? E eu queria também ganhar um presente também no Dia dos Pais. Eu ganhei um relógio também no Dia dos Pais, né? Cadu. Cadu. É. Sabe qual o relógio que eu queria mais no Dia dos Pais? Qual? Aquele relógio que eu gostava de digitar, sabe qual o tipo ali? Qual? Que me deixasse invisível. Esse, o Cadu tem dois. Ele dá um... É o do Ben 10. Cadu invisível... Não é do Ben 10, não. É do Ben 10, sim. Sabe como chamar o nosso relógio ali? Daquele relógio que usava o relógio invisível? Como? É Jemini Man, o homem invisível. Jemini Man. Brinca. Lembra dele? Lógico, cara. Daquela série. Lembro, Jemini Man. Ah, a dupla de dois homens invisíveis. Aí você quer o relógio de ficar invisível. Jemini Man. Vamos falar com o pessoal da Watch.sp? Me dá um presente pra mim no Dia dos Pais. Pra te dar um relógio que você fique invisível. Jemini Man. Existe esse relógio? Esses relógios são só coisas de filme. Eles não têm na vida real. Não existe. Não existe. Isso é só coisa de filme. Olha a coisa em filme e olha a coisa em verdadeiro. Se existisse isso, esse aqui também tem a proteção dele. Certo. Quando você aperta um botão dentro dele, na base, ele vira invisível no céu. Mas que ele tem uma programação robótica dentro dele. Entendeu? Agora, pra fazer uma pessoa ficar invisível é difícil. É outro padrão. É outro padrão. Qual seria a tecnologia confusa pra um homem ficar invisível? A pessoa teria que ser infectada por um tipo de radioatividade que deixou o homem todo bem invisível e teve que usar um relógio. Você vê o Hulk. Inclusive o Hulk. Foi raios gama. Raios gama. E aquele relógio. A dupla de dois homens invisíveis. O primeiro era Jenny Mack que usava o relógio invisível. E o segundo era John McKellie que tirava a máscara e ficava invisível. Mas você lembra por que eles ficaram invisíveis? É por causa de certas coisas. Ele foi... Jenny Mack foi ativizado pela radioatividade dentro da água. E John McKellie foi por uma máquina. Uma máquina. Que máquina é essa? Ah, se eu mostrar pra vocês quem são esses dois caras aí, Natal, eu vou falar quem é Jenny Mack e quem é John McKellie. Vou mostrar pra você quem é esse. Você tem como pegar a foto aí, Isaac? Você consegue... Jenny Mack e Joe McKellie. Jenny Mack. Para colocar. Jenny Mack. O homem invisível. Jenny Mack. Mostra aí pra você quem é esse. Ele vai mostrar. O Isaac tá pegando. Ele vai pegar lá. Achou aí, Isaac? Jenny Mack. O homem invisível. O homem invisível. O homem invisível. Obrigado.